Bom dia, pessoal! São 5h40 da manhã e hoje eu estou indo para a Criciúma e eu vou levar você junto comigo. Antes de continuar esse vídeo, já dê o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos viajar comigo. Vamos lá? Bom, pessoal, nós já saímos de Florianópolis, passamos por São José e agora já estamos na Palhosa. E aí nós vamos continuar a nossa viagem. Pessoal, isso aqui é o Morro do Cambirela. Em julho de 2013, nevou no pico desse monte. Olha que legal! É muito lindo aqui e bem difícil de subir até o pico dele. Mas tem trilhas e tudo mais. Música 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 Aqui é a Furzu, é uma loja que vende de tudo, roupa, roupa de cama, tudo, 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 e ela, assim, vem tudo muito baratinho Nós estamos com esse laguna agora, nós vamos atravessar a ponte A noite eles aceitem essas partes aqui do meio Da ponte É uma ponte em cor Também nessas pilastras aqui, elas são acesas, e aí elas mudam de cor também O parque tem a cura da gente, o centro E aí, do lado de lá? E aí 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 vídeo.